Este é um romance que nos traz um Brasil para muitos desconhecidos. Um Brasil rural, onde persistem formas ainda não institucionais. A escravatura foi abolida, mas há muitas sequelas e muitas formas de servidão. Tortarado, a literatura cumpriu a sua função. Deu-nos mundo, levou-nos para outros mundos. Abriu-nos a outras maneiras de pensar. Enriqueceu-nos. Eu caminhava para o hospital, onde o meu pai estava internado, e nesse caminho, absolutamente sozinho, recebi surpreso e emocionado a notícia de que Tortarado era um romance vencedor. Uma porta se abria para a paixão de uma vida e celebrava o meu entusiasmo pela narrativa escrita, que conheci desde que aprendi a ler e escrever, quando meus sonhos ainda não faziam sentido para os que estavam à minha volta. E assim ficou pronto.